Nunca vi ninguém Viver tão feliz como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Nas horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa Vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão Deus e eu Amém Amém. Amém.